Nós ouvimos agora há pouco o deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato do PT à prefeitura de Terezina, falando sobre esse impasse que sempre tem com outra pessoa, um critica, outro rebate, outro rebate, um critica. Mas agora nós vamos ouvir o pré-candidato petista falando da vaga de vice na chapa do PT, e não descarta a possibilidade de inclusão do PSDB. É bom lembrar que eu vim de lá, né? Então não tenho objeção nenhuma de dialogar com o PSDB. É bom lembrar que na última eleição presidencial, nós temos na chapa do presidente Lula um vice-presidente que foi do PSDB, e o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou publicamente voto no presidente Lula. Então, quando é algo maior, a gente esquece os interesses pessoais, a gente esquece as desavenças do passado, pensando num projeto maior. E no momento de reconstrução do Brasil, isso foi pensado. Prevaleceu o espírito público, prevaleceu, obviamente, o bom senso da reconstrução desse país. Tácio Cruz, é, como eu disse, nós já comentamos inclusive aqui o discurso da frente ampla, não é um discurso de colegação partidária, é um discurso da frente ampla. Nós temos aí uma vaga para o MDB, mas o MDB mais dividido do que nunca. É preciso entender que esse contexto é inclusive um contexto diferenciado, porque é um MDB, em termos estaduais, de deputados estaduais, mesclado com o PSDB e em termos federais também. Então, o PSDB está ainda com a candidatura do deputado federal Marcos Aurélio, o MDB tem posições diferenciadas. Douglas, como é que você enxerga e vai ficar mesmo com o MDB? Na reunião lá, o senador Marcelo Cássio, segundo fontes que eu consultei, teria dito, se couber ao MDB indicação de vice na chave de Fábio Novo, quem vai determinar é o vice-governador, tem ministro com esse filho. Como é que você vê aí essa composição da vice? O deputado Fábio Novo, Douglas, passou um recado bem claro em conversa com a gente hoje pela manhã. Ele disse, uma parte do MDB a gente já conseguiu convencer. Ou seja, é bem claro que aquela parte ligada aos deputados que já aderiram a ele, João Márcio, Ana Paula, também uma sinalização forte de Henrique Pires o apoiar, essa parte aí ele, de certa forma, já tem. Agora, a outra parte, aquela lá que está no Carnac, comandada por Temístico Clisfilho, Tem Marcos Aurélio e outros parlamentares alinhados, essa parte aí é mais difícil. E por questões históricas, que vem desde a eleição para a presidência da Assembleia, rusgas difíceis de aparar, eu acho bem complicado que ele tenha essa parte, ele vai continuar dialogando, mas eu acho bem complicado. Agora, o PSD, pelo que a gente conversa, não vai esperar Marcos Aurélio e essa parte ligada a Temístico Clis, não. Deve se pronunciar antes e pode sobrar para o MDB sem espaço nenhum nessa composição. Olha só, o governador Rafael Fonteles, nessa visita dele à Ásia, trouxe mais uma novidade que faz essa interligação, agora esse intercâmbio, digamos, cultural com a Ásia. O governador disse que o Piauí terá parcerias com escolas técnicas coreanas na área de tecnologia da informação. Vamos acompanhar. Acabamos de ter uma belíssima reunião aqui numa escola técnica voltada para a tecnologia da informação, que é referência aqui na Coreia. Então, tivemos uma bela apresentação, podemos tirar várias dúvidas que tinha sobre esse modelo coreano de ensino técnico, voltado para a TI, e ainda vamos celebrar amanhã mesmo um memorando de entendimentos para a cooperação internacional entre o Piauí e aqui a Associação das Escolas Vocacionais. Então, realmente é uma experiência muito boa, porque a Coreia do Sul é um exemplo para o mundo de desenvolvimento econômico a partir desse grande fomento à educação, especialmente a educação voltada para a inovação tecnológica. E nós estamos aqui conhecendo as práticas, celebrando parcerias. Em breve teremos alunos e professores aqui do Piauí, na Coreia, especialmente na área de tecnologia da informação, aprofundar seus conhecimentos e ampliar suas oportunidades. João Magalhães, mais uma parceria anunciada pelo governador e mais uma na área de educação. É um exemplo muito interessante, porque embora ela tenha uma área pequena, ela tenha um PIB praticamente igual ao do Brasil. E aí você vê que um país, mesmo com uma área tão pequena, ela consegue ter esse desenvolvimento econômico que é essencial, que é fundamental, e claro, deve mesmo servir de exemplo para nós brasileiros. E é pensando nisso que o governador Rafael Fonteles escolheu, obviamente, foi a China, o Japão e agora a Coreia do Sul, para que fomente ali parcerias no sentido de tentar trazer para o Piauí, replicar aí esse modelo que deu muito certo na Coreia, puxado principalmente pela inovação tecnológica. A gente sabe o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico, a gente sabe que isso demanda investimentos, e é claro que quando você se espelha em um exemplo que deu certo, as chances desse modelo também dar certo por aqui, elas são maiores. Então, a gente observa que essa agenda do governador sempre gira em torno dos mesmos assuntos, da inovação tecnológica, da questão das energias renováveis, enfim, da questão do hidrogênio verde, que é algo que ele sempre gosta muito de chamar a atenção. A gente sabe que é por aí que são áreas que estão reservadas lá no futuro, como áreas que certamente vão conseguir, vão continuar demandando muito por investimentos, então o Piauí não pode perder e não pode ficar de fora dessa área, desses setores que são tão essenciais. E agora nós vamos acompanhar o que disse o vereador de Teresina, Deolindo Moura, sobre a questão do orçamento. Ele confirma que os vereadores vão fazer modificações no projeto. Acompanhe. Olha, nós vamos ouvir aqui atentamente. O ideal seria que esse orçamento não fosse mexido, mas caso necessário, ele será sim trabalhado. Um exemplo, nós temos o aumento salarial dos conselheiros tutelares. Eles foram recentemente eleitos e certamente a ideia é que o salário está muito defasado e que terá que haver esse aumento. Logicamente, vamos fazer negociando, tratando com os secretários da prefeitura, com os representantes da prefeitura, mas o certo é que não necessariamente esse orçamento, da forma como ele veio, ele tem que ser mantido. Nós vamos estar dialogando sobre ele com os técnicos da prefeitura, vamos estar dialogando sobre ele com cada um dos colegas vereadores e chegar ao entendimento. Rodrigues, nós já havíamos, inclusive, tratado esse assunto aqui. É outro obstáculo que a prefeitura vai ter que enfrentar, que é essa questão das emendas que os vereadores devem apresentar ao formato do orçamento. Exatamente. Existem as emendas gerais para outros pontos do orçamento e tem as emendas parlamentares que são impositivas. considero natural, é uma atribuição dos vereadores, do legislativo, essa proposição de ideias, de modificações. O texto que vem do Palácio da Cidade naturalmente abre margem para isso, alguns pontos podem ser modificados e isso, claro, sempre diante de acordos políticos, diante de critérios estabelecidos ali entre eles, audiências devem acontecer, enfim, essa lei vai tramitar e deve ser aprovada até o final deste ano, antes do recesso parlamentar. Douglas, só uma rápida, um bastidor interessante sobre o orçamento. Eu conversava no cafezinho lá da Câmara ontem com dois vereadores e me diziam que já está certo, duas pastas perderão a receita, a Iturbe e a Sem Caspa. Eles não sabem quantos, quantos milhões, mas as duas devem perder a receita, como a gente já trouxe aqui antes. Seria um recado? Oi? Seria recado? Recado direto, né? O Palácio da Cidade e a Sem Caspa tem um pré-candidato a vereador que tem sido muito criticado pelos vereadores e a Iturbe, o próprio filho do prefeito é o gestor, com um orçamento que ultrapassa 200 milhões de reais. Essas aí, Douglas, já é praticamente certo que vão sofrer redução. No ano da eleição tem que dividir melhor. O negócio está muito concentrado, né, Léo? É. É, vamos acompanhar. Passamos agora, recentemente, pelo projeto dos ambulantes e agora vem essa questão do orçamento e nós vamos acompanhar detalhadamente com o Tássio, João e Aliese, trazendo os detalhes, inclusive, das modificações, valores, pastas, tudo isso. Olha, obrigado, Aliese, obrigado, João Magalhães, obrigado, Tássio Cruz, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência, é um ótimo feriado. E a gente retorna amanhã, a partir da 1 da tarde, se Deus quiser, aqui pela O Dia TV, logo após o Rota do Dia.